Olha o Tui, olha o Tui Aisabala, já perna doé Aisabala, 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 Aisabala e let it go Aí se vai lá e lhe digo Hoje em dia já não existe a arquita Tem que este bandida, todo mundo é gay Ela pode falar que te ama É todo machada por mano sem gana Até tu pode ser bem maluca Azañada toda a arma tem grega Nem todo homem pode brincar Tem homem que manda, paga, mala escuta Manas como a liza xera no trati Manas como a liza xera no trati Cada toque é um toque Cada dança é uma dança Seca o cana Aí nery go Baxi martela Ata no quina vai mana Aza bala da perna doé Aza bala da perna doé Aza bala Aza bala Aza bala da perna doé Aza bala da perna doé Aza bala Aza bala Aza bala da perna doé Aza bala da perna doé Aza bala Aza bala Aza bala Aza bala y nery go Shin do, shin do, shin do, shin do, shin do, nenda, yeah Ibi Ibi Obrigado.